Bem vindos ao meu canal de vídeos, esse é o equipamento do Sr. Whitson, lá de São Paulo O rádio é um Magstar, igualzinho ao meu se não me engano, não esse aqui é um MG98 MK2, o meu é 97, o meu é a versão que não tem eco, infelizmente Muito bom o rádio, muito bom, a única diferença de um equipamento para o outro, eu até fazer um adendo aqui mostrando a diferença desse rádio para o Voyager, que tem eco também É que no caso do Magstar você tem o controle aqui, eco tone do painel, mas você não tem o RF gain e também não tem o controle de ganho de microfone Você perde, é uma função para quem gosta de balaio, para quem gosta de fazer uma bagunça e ao mesmo tempo você não tem as funções primordiais aí de quem é um bom deixista É um equipamento que a gente tem que deixar bem equalizado, porque senão você perde em ambientes ruidosos E perde em ambientes ruidosos porque você envia o equipamento para ser preparado, para dar o máximo Só que se você estiver em um ambiente com muito ruído, um caminhão barulhento ou a sala que você for modular for uma sala azulejada Fica dando uma reverberação no ambiente, você teria que baixar o controle de ganho de microfone, né? No caso aqui você não tem esse recurso, então a gente tem que equalizar por conta própria De uma forma que o usuário quando for trabalhar com o equipamento, for utilizar ele no Ether Ele possa ter o melhor rendimento possível sem poluição na transmissão Imagina você tentando falar em SSB e o seu rádio dando ali 15, 20 watts de potência só de ruído de televisão, ruído de fundo Aí não dá, né? Aí é complicado Nesse ponto eu prefiro o VR95, porque o VR95, aquele rádio que eu fiz anteriormente Ele tem o controle de ganho de recepção aqui, o RF gain e tem o controle de ganho de microfone E essa chave aqui é tão somente para ligar e desligar o eco Você coloca o eco em uma posição agradável, eu faço aqui o eco tipo locutor A pessoa liga aqui e tem aqui, no lugar do mais 10 kHz Tem aqui o Talkback Então se a pessoa quiser ouvir sua voz, beleza Eu não recomendo não, porque quando eu pego um equipamento desse Eu deixo o áudio dele extremamente forte Então o Talkback fica uma coisa meio que secundária, né? Um botão que a gente não usa Até porque se o rádio não tem esse controle aqui no painel Não tem porque você ficar se ouvindo, né? Você não vai ficar balaiando, mexendo aqui Mas vamos estudar aqui uma forma de deixar esse rádio afinado De deixar ele realmente bom Para que o usuário possa usufruir do mesmo E ficar muito satisfeito Até porque é um senhor rádio, viu? Para quem não sabe, chegou na faixa há pouco tempo O Megastar, ele é o sucessor do Superstar 3900 Alemão, isso é bom ou não? Isso não é bom ou não, isso é ótimo Então vamos aos testes, vamos ver como é que está o equipamento Primeiro salientar que se trata de um equipamento lacrado Estou utilizando aqui o microfone meu, tá ok? Rádio todo lacradinho, tem até um lacrezinho a mais ali Vamos aos testes então Primeiro teste de potência Primeira amplitude modulada Alô, alô teste 10 watts em AM Vamos ver agora modo SSB 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Eu vejo ali 15 watts de pico Mas é bom a gente Fazer um teste aqui de uma potência constante Para ter certeza 20 watts 19.8 watts Tá ruim não Vamos ver se o equipamento tem espulhos Vamos lá então Banda A, dígito 20 Fazer uma aferição rápida aqui Beleza Banda A, banda B Banda C Banda D Banda E E banda F Tá um pouquinho de espulhos aqui, tá vendo? Eu vi também na banda D um pouquinho Bem pouquinho Então na banda F tem um pouquinho de espulhos A gente tem que corrigir isso aí Infelizmente não dá para a gente poder fugir Dessa situação Então vamos lá Fazer a verificação aqui de demodulação Lembrando que esse rádio não tem controle de grande microfone 08 e menos 08 Ou seja, o áudio desse rádio tá travado Vou aproveitar a oportunidade E vamos verificar A modulação Não tem nada a ver com Potência de áudio não, tá? Até porque se esse rádio ele tá Se ele tá com câmera de eco e retorno Eles com certeza ponderam um pouco no áudio Porque sabem que dá excesso fácil Eu vou buscar a câmera Vamos ver como é que tá a modulação Modulação aparentemente perfeita A gente tem um probleminha aqui de crista O que que é isso aqui, ó? Olha aqui embaixo Deixa eu dar uma travada aqui na trigger Aqui Olha aqui, ó A zona de saturação Tá vendo? É leve Mas tem Verificar agora a quantidade de áudio Lembrando que a gente tá nessa escala aqui, ó AM modulação Tá vendo? O ideal é que você com voz Possa modular até a escala de 100% Alô testando 1, 2, 3, 4 Então tá 25% aqui Ele tá modulando aqui 10% Normal, tá? É normal pra equipamentos que tem câmera de eco e retorno Porque a preocupação desse povo É justamente que o rádio Não fique dando microfonia Mas dá microfonia Porque a microfonia tem outras causas Então vamos verificar aqui Forçando a barra 50% Então O que deveria estar aqui Tá dando metade Temos então uma modulação boa O celoscópio mostrou isso Só que a quantidade de áudio É uma quantidade de áudio baixa Não Não tá Não tá legal não Vamos ver o consumo então Nossa, consumo alto 6 amperes E uns quebrados Quase 7 amperes em AM Forçar um pouquinho a barra aqui Com o gerador Ver se vai segurar a onda Não 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 segura a onda não Vamos ver o modo SSB Alô, alô Testando 1, 2, 3, 4 O bias tá bem alto Olá, frequência Deixa eu ver uma coisa aqui 8 amperes constante 10 amperes de pico Pra uma potênciazinha de 20 watts Eu acho que tá consumindo demais Esses equipamentos esquentam muito E trabalham com a potência baixa Como não se trata de um rádio com frequencímetro A referência é meio dia com meio dia Ok Vamos ver se o equipamento tá na frequência Primeiro AM Fora de frequência USB Fora de frequência E LSB Bem fora de frequência Vamos ver como é que tá a recepção do equipamento Vou ligar o gerador de RF do monitor de serviço Recepção tá fora Lembrando que esse rádio não tem A chave de noise plan Que ele é automatic Noise limiter aqui no painel O filtro dele é ligado direto Aqui na placa E não tem RF gain Então tem como a gente Fazer nenhuma alteração aqui na parte externa Ele é o que é Mostrar então no modo USB Aparentemente ajustado E agora no modo LSB O rádio tem um problema de recepção em LSB Tá vendo? Ó USB AM USB LSB Detalhe Rádio lacrado Música 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 Tchau, tchau Vale um adendo, o proprietário do equipamento é técnico eletrônico há mais de 30 anos, tem empresa com CNPJ, porta aberta há mais de 30 anos e ele reconhece a complexidade que é mexer com o equipamento da faixa do cidadão. Por isso que ele escolheu enviar para o nosso laboratório, não mexe com rádio, não tem equipamentos de aferição para essa área da eletrônica, por isso ele enviou para cá para a gente poder resolver os problemas do equipamento. E a reclamação dele é uma reclamação atípica, ele escuta o pessoal, mas o pessoal não escuta ele. Quem está pensando em uma situação de baixa transmissão ou de instalação mal feita, eu acho que a questão é um pouco além. Pelos testes que eu fiz aqui, eu vou confirmar agora e vou dividir a experiência com vocês. A pergunta principal é, por que esse rádio no modo LSB não está correto como USB e amplitude modulada? Vamos fazer o seguinte, eu vou gerar RF aqui e eu vou mudar o offset dele para a gente ver como o rádio vai se sair. Ok? Vamos lá então. Olha isso. Não tem explicação. Agora, LSB. Olha isso. Então, vamos lá. Vamos mudar o offset aqui para... 15. Não. 35. Também não. 10. Não. 5. Também está fora. Olha só. Correto. Correto. Cadê o sinal? Então, espera aí. Também não. Porra, será que está negativo o sinal? Cacete. Menos 20. Eu estava puxando para frente. Menos 20. Eu estou atrasando os canais. Aqui, vamos ver onde é que está a recepção do LSB. Menos 20. Menos 20. 10. 5. 25. Não. 35. 45. Estou de sacanagem não. Está aqui. Vamos lá. Vamos lá. 55. Cadê a recepção desse rádio? Positivo. 55. Eu vou girando aqui, então. Vamos achar. Fazer um scan. Sacanagem não. Vou te mostrar aqui. Vamos achar. Vamos ver onde é que está a recepção desse rádio. Tem que ter recurso para isso. Vamos lá. 45. 44. 43, 42, 41, 40, 38, 37, 36, cacete, 35, 34. Eu estou gerando sinal para poder ver onde é que está esse canal aqui em LSB. 31, 30. Eita, velho. Já doeu no braço. 29, 28, 27. Ele não tem RF gain não, tá? 26, 25. Olha lá. Olha lá. Voltando. Volta. Aqui. Olha onde é que está. O offset dele. 23,8. Esse rádio, a recepção do canal 20, ela está no canal 22. 22,5. Por quê? Porque está com um offset de 23,8. Absurdo, hein? Por isso que você não consegue falar com o pessoal. E está com a recepção de um lado e a transmissão de outro. Você viu que é possível, através de equipamentos adequados, detectar os defeitos do equipamento. E a gente pode corrigir a partir de uma leitura desses próprios equipamentos de precisão. E a partir desses equipamentos, você sabe que o seu rádio está realmente na frequência correta. Na transmissão, na recepção. Está tudo certinho. Por quê? Porque você não está tirando a conclusão da orelha. Você está utilizando os equipamentos próprios para poder gerar sinal, para poder fazer o scan do equipamento. Mesmo ele sendo um rádio analógico, é possível você buscar cada pedacinho dele e fazer um trabalho de exploração, a fim de ter o melhor resultado possível no seu serviço. Então, passar agora para a correção. Desmanchar o equipamento. E começar com o meu serviço. Daqui a pouco eu volto e mostro para vocês como que ficou. Situação engraçada. Esse botão que serviria para poder ligar o talkback do eco, ele não funciona. Aqui está ligado o filtro. Olha lá. Estranho, né? Estranho porque se trata de uma câmara de eco com botão de ajuste. Então, se você quiser manipular aqui no painel, você não tem como saber como é que está a situação do eco. Por quê? Porque a chave que era para poder estar ligando e desligando aqui o talkback, o retorno, está no filtro. Então, você não tem talkback. Então, tirar essa frente, colocar aqui uma lâmpada de LED de 30 mil milicandelas. Alongar suavemente o bip. Dar uma encorpada nesse áudio. Lembra o defeito no modo LSB? Pois é. O defeito foi corrigido. Falta fazer a alteração na recepção, mas o defeito foi corrigido. Eu quero te mostrar primeiro isso. AM, USB e LSB. De novo. AM, USB e LSB. O defeito foi corrigido. O defeito foi corrigido. Agora que a gente vai partir para as melhorias de recepção. Olha que espetáculo. 30 mil milicandelas. É muita coisa, cara. Fica muito bonito. Vamos dar uma sacada, então, nas tensões aqui do PA. Um pouquinho baixo. Subir um pouquinho esse pré. Beleza. Beleza. Agora, primeiro transistor. Tá um pouquinho alto. Show. Agora o ciclo do transistor. Tá um pouquinho baixo. Passou. Beleza. Um detalhe interessante também é que esse controle de potência desse rádio não estava funcionando, não. Porque esse fiozinho aqui, ó, estava solto. Em tempo de fechar curto aqui na placa. O pessoal das antigas insiste em dizer que se o rádio está com portador em USB, é só você baixar um pouco o bias. Pessoal, portador em USB é ruído, tá? Quando eu digo ruído, é no caminho do áudio, tá bom? É ruído. E esse ruído, ele é amplificado e por isso que dá esse sinal de portadora. Você tem que filtrar essa linha de RF para que ela possa jogar esse ruído para a terra. Você não pode mexer no bias no sentido de baixar a tensão do bias para mascarar o ruído que tem na sua linha de transmissão. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o ruído, ele entra no sistema aqui de saída e você baixa o bias, é como se você estivesse baixando e diminuindo um sintoma. Mas o sintoma continua existindo, entendeu? O problema é realmente ruído. Você tem que matar esse ruído para que você não tenha que mascarar as outras partes. Quer dizer, você não pode mascarar as outras partes, mas o pessoal normalmente faz isso. Baixa ali o bias. Ah, porque eu não estou vendo mais a portadora, então resolveu. Não, não resolveu não. Seu rádio vai ficar com a transmissão péssima, não vai chegar bem, porque primeiro, você vai baixar a tensão do bias, você vai tirar performance do rádio. Ele vai precisar de tensão e corrente para trabalhar, está diminuindo, vai acontecer ele transmitir menos. Então vai perder rendimento, isso é uma questão de lógica, né? Então você tem que encontrar onde está ocorrendo esse ruído. Esse rádio estava com meio watt de portadora em SSB, não deu para poder mostrar para vocês aqui. Porque quando eu percebi, já estava na parte de ajuste final. Então, como foi tudo corrigido, cada etapa, quando eu vi que estava com portadora, eu fui lá e matei essa portadora. Então já sabe, você que é técnico, entusiasta, não tente tirar portadora em SSB baixando o bias. Não tem nada a ver com o bias, tá bom? Isso é uma dica fortíssima que eu estou dando para vocês. Porque quando você descalibra o bias, deixa ele com a tensão fora do que deve ser, você está tirando do rádio a oportunidade que ele vai dar para o dono dele, que é fazer contato a longa distância com maestria, tá beleza? Os coolers foram instalados para poder garantir o arrefecimento do equipamento, restabelecendo o perfeito funcionamento da máquina. Pô, pessoal, pode parecer idiota falar isso, mas é absurdo. Esse equipamento, ele trabalha com filtro ligado direto. E o filtro estava ligado aqui na chave, não é para ser assim, entendeu? Aqui na chave é para você ligar o talkback, senão não tem condição de você ter uma placa com eco, com eco ajustável no painel e não tem como ajustar o eco porque você não está se ouvindo. É como se você colocasse uma placa com 500 bips e não pudesse selecionar porque não está escutando o bip, entendeu? Estou pensando aqui em uma forma de você utilizar esse eco, nem que seja para poder, é só ajustar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma modificação aqui que vai consistir no seguinte. Quando você não quiser o retorno do eco, essa chave vai ficar para cima. Quando você quiser o retorno do eco, você vai baixar aqui, você vai se escutar no alto-falante, só que quando você baixar essa chave, você também vai baixar o nível de áudio, entendeu? Para que você possa manipular seu eco sem dar microfonia, tá ok? Aí você vai ajustar ou vai brincar com o eco, depois que você desligar o retorno do talkback, o seu áudio vai subir de novo, tá bom? Essa é uma medida para poder evitar a microfonia, tá ok? Outro dia um camarada falou comigo que eu faço vídeos repetitivos. Deixa eu te explicar uma coisa, colega. Eu não faço vídeos repetitivos. Esse vídeo, ele é exclusivamente para o proprietário do rádio. Outras pessoas assistem para ter uma noção do que é o serviço. Mas o compromisso que eu tenho é com o proprietário do rádio. É para ele entender o que foi feito no rádio dele. É para ele entender as modificações que foram feitas no rádio dele. É muito melhor eu fazer um vídeo do que em mandar um texto. De repente a pessoa com o texto, ela não vai entender o que foi feito. Explicando que na prática, com o vídeo, mostrando a situação, a pessoa consegue desembolar sozinha, entendeu? Então eu faço um vídeo para uma pessoa. Se o vídeo ele ganha outras visualizações, isso é consequência das pessoas que seguem meu trabalho. Ok? Por isso eu gostaria de deixar bem claro que se meu vídeo tiver uma visualização, eu já fico satisfeito. Porque a visualização que interessa é a do cliente, tá bom? Lembra que eu te falei da modificação que eu faria aqui no rádio? Então, você vai entender. Eu vou usar meu outro rádio aqui como retorno, tá? Pera aí. Alô, alô, teste. Oi, teste. Está dando a microfone porque o áudio está forte demais, tá? A partir do momento que a gente for acionar essa chave aqui, a gente vai ligar o retorno talkback do rádio e vai começar a sair a voz no alto-falante e vai também baixar o nível de modulação. Olá, frequência. Olá, frequência. Ela baixou. Está dando o retorno talkback no alto-falante do rádio, tá vendo? Eu estou usando aqui uma caixinha externa e baixou a quantidade de áudio, tá vendo? Agora você vai desligar o retorno e vai, ó, o áudio vai lá para cima. Está até dando o microfone com outro rádio ali, pode ver aqui no ponteiro que faz a diferença. Quando eu levantar isso aqui, vai acionar o retorno e vai baixar o nível de modulação. Viu a diferença? Com o pacote de recepção, já foram substituídos os escote. Para você notar o consumo, é o seguinte. Imagine que você esteja com o retorno do rádio ligado. Eu estou aqui no modo SSB. Alô, alô, teste 1, 2, 3, 4. Agora eu vou desligar o retorno. Aí você nota que o equipamento está batendo ali um consumo bem acima. Alô, alô, teste 1, 2, 3, 4. Vou ligar o retorno de novo. Vou ligar o retorno. Você pode ver que o consumo baixou. Porque o nível de áudio ele baixa também. Eu vou desligar. Pode ver que agora a saída está trabalhando direitinho. Vamos falar do eco tipo locutor. A configuração é essa que você está vendo aqui. O botão de dentro em uma hora e o botão de fora em 10 horas. Alô, alô, teste 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Configurou a câmara de eco do jeito que você queria. O que você vai fazer? Você vai desligar o talkback. Porque aí o áudio do seu rádio vai subir de verdade. E você vai fazer contatos a longa distância com muito mais facilidade. Você tem um equipamento com eco. E quer essa configuração? Envia para cá. Fica muito show. Vamos ver como é que está a transmissão do equipamento. Modo AM. Perfeito. Agora modo USB. Espera aí que eu não mudei não. Espera aí. USB. Perfeito. Agora LSB. Perfeito. Fazer um teste então de potência. Primeiro no modo SSB. 1, 2, 3, 4. Alô, testando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alô, teste. Alô, alô, testando. 70 watts no modo SSB. Mudar agora para amplitude modulada. São 15 watts de portadora. Alô, alô, teste. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Com 57 watts de pico. Alô, Bagdá. Muito bom. Fazer o teste de demodulação. Alô, alô, teste. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 100% de modulação. Alô, Bagdá. Sobre 90% de portadora. Ficou muito bom. Vamos verificar então se o equipamento tem spudios. Ele tinha um pouquinho na banda E. Vamos ver agora como é que está. Banda A, dígito 20. Banda B, dígito 20. Banda C, dígito 20. Banda D, dígito 20. Banda E, aqui era problemático. Dígito 20, 100%. E banda F, dígito 20 também. Sem spudios. Mais um pouquinho. Aí. Perfeito. LSB. USB. E AM. Zero bala. Lembra a modificação por conta do áudio, por causa do eco? Então. Aqui você tem o rádio do jeito que você queria. Com o áudio lá em cima. Quando a gente liga o retorno do rádio e liga o talkback. Olha como é que a modulação do rádio ela modifica. Está vendo? Vou colocar um pouquinho de eco aqui para você identificar. Viu? Está vendo? Está vendo? Agora. Quando eu desligar o retorno. Você vai ver o real ganho de áudio do seu equipamento. Ele bate lá no limite. Alô, alô, alô. Testando. Alô, alô. Teste. Show de bola. É isso aí pessoal. Lembra que esse é o teste que me mostra aquela média final. Em que me dá um certo conforto. Eu particularmente. Eu gosto muito. Porque a gente consegue ter uma noção de que a leitura do equipamento. A leitura de potência. A performance dele. Está funcionando a contenta lá. Ele fica batendo acima de 70 watts. Quase que quebrei o ponteiro ali de novo. Eita ferro. Ele fica batendo ali a potência lá em cima. O ganho bem alto. Um consumo legal. E você pode ter tranquilidade de modular a tarde toda com ele. Fazer DX. Justamente por conta desse alinhamento que ele tem. Justamente por conta desse serviço que foi feito no equipamento. Que vai te proporcionar muito mais alegria. Porque ele original não estava funcionando na contenta. Infelizmente. Esses equipamentos em geral. Eles costumam vir com uma certa discrepância de sintonia. Bem com a discrepância de áudio. Então quando chega aqui no laboratório. Dá para a gente acertar tudo. Viu só? Trocando ideia. Modo SSB. 70 watts constantes. Entre as vogais mais baixas e mais altas. E é isso aí meu querido. Seu equipamento está pronto. Tenho certeza que vai me representar aonde você estiver. Tenho absoluta certeza que você vai gostar muito desse rádio. Ainda mais agora né. Tudo errado. Offset errado. Agora com certeza. Você tem o rádio à sua disposição. À sua plena disposição. Meu amigo. Muito obrigado pela confiança. Pelo carinho. Pela prestreza. Pessoas como você que engrandece o meu dia a dia. Ok? Principalmente sendo você também um técnico eletrônica. Um cara que conhece a lida. Sabe quais são as dificuldades. Só tente agradecer pela confiança. Espero que você fique muito satisfeito. Para você que me acompanha. Se quiser falar comigo. O telefonezinho está aqui na parte de cima da tela. É só você mandar uma mensagem via WhatsApp. Posso responder imediatamente. Mas eu sempre respondo. Eu não largo ninguém no vácuo. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Um abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.